Fala pessoal, chegando nessa quarta-feira com um vídeo recheado de informações sobre o internacional. Tem informações sobre o futuro do Tyson, conversei com o empresário do jogador na manhã dessa quarta e tenho informações importantes para vocês. Também sobre jovens, o internacional está de olho em dois jovens, um da base que está subindo para o profissional para ser melhor analisado por Mano Menezes, vamos falar bastante sobre ele e também o Miguel, Miguel que entrou em litígio com o Fluminense, depois foi para o Bragantino, mas tem algumas coisas interessantes para a gente analisar sobre esse jogador. A imprensa tem muito falado sobre o Miguel, então quero conversar melhor com vocês especificamente sobre esse atleta. E também lembrar de um ex-Inter, Miguel Ângel Ramírez pode assumir uma seleção e digo mais, uma seleção que disputou a Copa do Mundo, é isso mesmo. Mas antes da gente continuar conversando, deixa eu fazer um convite para ti que está conhecendo o canal agora, o canal vem crescendo bastante, eu quero te convidar para se juntar a estes mais de 7 mil inscritos que acompanham o trabalho por aqui, que estão sempre muito bem informados. Então clica aqui embaixo em inscrever-se e não se esquece de clicar no sininho e ir em todas as notificações. Tu fazendo isso, tu não perde nenhum conteúdo, nenhum vídeo novo aqui do canal. Te inscreve, ativa as notificações e bora lá. Bom, começaram as informações então falando sobre o atleta da base que está subindo profissional. Eu estou falando do atacante Luca, aquele que ficou muito conhecido por seus tiktoks, pelas dancinhas, mas calma. Antes que tu tenha algum preconceito com um jogador que faz tiktok, que eu sei que isso acontece bastante, Luca é um bom jogador e é um dos destaques das categorias de base do Internacional. O atacante tem somente 19 anos de idade, veio para o Inter em 2020, vindo do Ceará. Em 2021 ainda o Inter comprou 60% de seu passe em uma negociação em torno de 1 milhão e 200 mil reais e vem se destacando desde então. E como eu falo para vocês, o Inter tem procurado um centroavante no mercado para fazer sombra Alexandre Alemão. Hoje o Inter tem Mikael, que ainda não mostrou a que veio, mas deve receber oportunidades no Campeonato Gaúcho. E também Brian Romero, que há uma dúvida se fica ou não para a próxima temporada. Então o Mano Menezes observará melhor esse jogador, analisará melhor esse jogador e vai definir se vale a pena manter ou não no profissional para a próxima temporada. Ao menos na base, o Luca tem faro de gol. Ele é artilheiro do Inter Sub-20, fez 23 gols somente nesse ano de 2022. Eu gosto muito quando o clube decide dar chances para os jovens. Embora não seja exatamente uma chance, não quer dizer que o Luca vá jogar pelo profissional, mas é interessante que Mano Menezes tenha esse interesse em observar o atleta. É óbvio que é bom ganhar títulos também na base. Aliás, é bom ganhar títulos em qualquer categoria do Internacional, mas a base serve justamente, principalmente, para revelar jogadores para o profissional. E é o que tem acontecido. Temos os casos, por exemplo, de Estevam e Lucas Ramos, que subiram e ficaram no profissional nesse ano de 2022. E agora do Luca, que pelo menos vai ter essa chance na pré-temporada para ser melhor analisado. Torço que vingue, não somente pelo retorno desportivo, mas jogador revelado pelo clube rende dinheiro para os cofres do clube. Então, torço que vingue, que dê retorno desportivo, que seja uma grata surpresa e, quem sabe, futuramente, um bom retorno também financeiro para os cofres do clube. Toda sorte para o Luca nessa chance que receberá. E ainda falando sobre jovem, tem outro jovem que o Internacional está de olho, mas este ainda não pertence ao Inter. Como vocês já devem ter visto em diversos portais esportivos, o Inter tem interesse no meia Miguel. Miguel, revelado pelo Fluminense, entrou em um litígio, em uma briga judicial com o Fluminense, conseguiu liberação, foi para o Bragantino, acabou não vingando no Bragantino. O Braga acabou não querendo exercer o direito de compra do jogador. E agora o Miguel está livre no mercado. E tem algumas constatações que eu acho interessante a gente fazer sobre esse jogador. A primeira delas, o Inter já tinha interesse em Miguel lá em 2021, ou seja, no ano passado, mas acabou não dando negócio e o Miguel acabou indo para o Bragantino. Neste momento, o Miguel não tem interesse somente do Internacional, mas também do Santos. E aí que eu quero falar com vocês. Embora eu seja muito favorável ao Inter buscar jogadores jovens com potencial de crescimento, como já falei aqui, por diversas vezes, o Inter não deve, e acredito que não irá, entrar em leilão. O Inter não pode entrar em leilão. Afinal, estamos sim falando de jogador jovem, e que sim, surgiu com uma promessa no Fluminense. Mas apesar da baixa idade, 19 anos de idade, já tem um histórico que não é favorável para ele. Afinal, com apenas 19 anos de idade, já tem uma briga judicial, já teve uma briga judicial com o clube que o formou. Ele que surgiu como promessa no Fluminense, mas em 23 jogos não marcou sequer um gol. Recebeu uma oportunidade no Bragantino, também não vingou, tanto que o Bragantino tinha o direito de exercer a compra e não quis, e agora está sem clube. Não estou dizendo que o Guri é ruim. Não estou dizendo isso. Mas não vale a pena também o Inter fazer muito esforço, se desgastar demais por um jogador que, apesar de jovem, já tem um histórico que não é lá muito favorável. Quero dizer que se o Inter contratar não vai dar certo? Não, não estou dizendo isso. Mas tem que ter cautela com esse atleta. E antes de falar sobre o Tyson, eu quero falar com você sobre Miguel Ângel Ramírez. Eu sei, ex-treinador do Internacional. Não cabe ficar falando demais de quem já não está mais aqui. Mas é uma curiosidade. Miguel Ângel Ramírez, com aquela passagem conturbada pelo Internacional, pode assumir uma seleção. Isto porque Gustavo Alfaro, atual treinador da seleção do Equador, está deixando cargo. Segundo a imprensa equatoriana, o treinador já estaria decidido em deixar o cargo e deve informar nos próximos dias para a federação. Diante disto, pasmem, o principal nome para assumir a seleção do Equador é Miguel Ângel Ramírez. Ele que teve um início bom no Internacional. Não dá para dizer que não, ao contrário de Medina, que foi um desastre do início ao fim. Ramírez ainda conseguiu emplacar algumas goleadas, alguns bons resultados, mas acabou perdendo a mão do elenco aqui no estádio Beira Rio. Inclusive se falava muito, isso é informação, isso não é opinião, que Ramírez tinha problemas de convivência. Inclusive o que me foi dito por uma fonte do clube é que Ramírez era muito cabeça dura, não era de escutar os jogadores e acabou tendo uma vida curta no Internacional. Mas agora é o principal cotado para assumir a seleção do Equador após a provável saída do atual treinador. E encerro o vídeo falando de mais uma novela. O Internacional adora uma novela. É novela Arangues, é novela Edenilson, é novela Tyson. E agora temos a situação. Tyson fica ou não no Internacional? Como eu já trouxe para vocês em um vídeo anterior, Tyson já estava decidido a não seguir no Inter, pois se sentia desrespeitado, se sentia desvalorizado. Isso eu trouxe lá em novembro para vocês. Mas a situação está se estendendo, essa situação está se arrastando. Na manhã dessa quarta eu conversei com o Diego Dornelis, empresário de Tyson, sobre a situação do jogador. E ele me afirmou algumas coisas. Segundo o empresário do Tyson, o jogador se representa normalmente com o restante do elenco nessa quarta-feira, mas terá uma reunião com a diretoria do Internacional ainda nesta semana. Então, apesar de o Tyson se representar com o restante do elenco, haverá uma reunião ainda nesta semana para definir o futuro do atleta. Lembrando que Tyson tem contrato com o Inter até o final de abril de 2023, até o final de abril do próximo ano. E aí eu questionei o empresário do Tyson o seguinte, a tendência hoje é que o Tyson permaneça? E eu confesso que eu esperava uma resposta do tipo, o Tyson tem contrato até abril, ele quer cumprir contrato, o Tyson quer ficar no Internacional, gosta do clube, como o Tyson já falou outras vezes. Mas a resposta do empresário do Tyson, o Diego Dornelis, foi bem sucinta. Foi o seguinte, não sabemos ainda. Então, isto foi o que o empresário do Tyson me falou sobre a situação do jogador. Sinceramente, estas declarações do empresário do jogador, estas respostas tão sucintas e diretas do empresário do jogador. Aliado, a informação que eu tenho lá de novembro de que Tyson estaria triste, estaria desanimado, estaria sentindo desrespeitado no Internacional. Tudo indica que Tyson não permaneça no Inter e não deva sequer cumprir o seu contrato até o final de abril do próximo ano. Acredito que Tyson está em seus últimos dias com a camisa do Internacional. Uma pena, um jogador identificado que passou por um ano turbulento, um ano conturbado devido a todos os problemas pessoais que teve, mas que acredito que poderia agregar muito, tanto em termos de liderança, de identificação, quanto em qualidade técnica para um ano de Libertadores da América. Torço que o jogo inverta e que Tyson fique no Internacional. Mas, ao que tudo indica, Tyson está em seus últimos dias no Clube do Povo. E antes de encerrar o vídeo, deixa eu te convidar para apostar na KTO, porque hoje tem França e Marrocos, jogo da semifinal da Copa do Mundo. Ontem a Argentina se classificou e eu quero te convidar para apostar lá, porque eu tenho um palpite muito interessante para essa partida. Marrocos não levou gols nessa Copa do Mundo. O que eu digo não levou? Na verdade, levou, mas foi um gol contra. Nenhum time adversário conseguiu fazer gols ainda em Marrocos nessa Copa do Mundo. Claro, a França tem um ótimo ataque, mas eu quero te fazer um convite. Tem um palpite aqui, caso tu queira apostar lá em kto.com. Menos de dois gols e meio, 1.66 de odds. Lembrando, repito, Marrocos não tomou gol ainda nessa Copa do Mundo, então acho que vale muito esse palpite. Entra lá em kto.com, caso tu não tenha conta, cria tua conta com o código LENON. Cupom de bônus LENON, como está aqui no comentário fixado, para tu ganhar 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito até R$100, ou seja, colocou R$100, ganha R$20 a mais para apostar, colocou R$50, ganha R$10 a mais para apostar. kto.com, cupom de bônus LENON. E se tu gostou das informações desse vídeo, não esquece de deixar teu like, que ajuda bastante com o algoritmo do YouTube para ele indicar para mais colorados. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!